Apoio, Verde Flora e Garden Flora, floricultura e paisagismo. Boa tarde, terça-feira sua linda, seja bem-vinda, seja bem-vinda, está começando mais um A Casa É Sua e É Sua Mesmo. Estou chegando na sua casa, no seu ambiente de trabalho, peço licença e você é só chegar. Você é meu convidado especial, estamos ao vivasso pela sua TVCHD, canal 13.1 e ao vivo também nas nossas páginas de Facebook. Já pega seu celular, acessa o Facebook, arroba jpnewsms, arroba cultura e TVC, são as nossas fanpages. Curte, comenta, compartilha, segue a gente por lá. Aliás, curte a nossa live e compartilha ela para um montão de gente. Interaja aqui comigo, enviando seus recadinhos aqui, os nossos comentários na nossa live. Será um prazer enorme interagir com você aí de casa também. E se quiser concorrer a uma garrafa térmica, hoje eu não trouxe ela, está escondida ali nos bastidores. Quer passar para mim, Ricardo? Faz essa graça. Uma garrafa térmica precisa mandar o WhatsApp para a gente no 996697152. Chega aqui, Ricardo. O Ricardo, o menino que fica atrás das câmeras, agora na frente. Obrigada. Essa garrafa térmica com o coador. Olha que pessoa generosa. Dois em um, garrafa e coador. Precisa mandar o WhatsApp. Manda aí, eu quero no 996697152. Toma de volta, Ricardo. Obrigada. Guarda porque esse prêmio é para você. Não vai não. É para você aí de casa. Hoje é 15 de março. Dia do consumidor e dia especial. Feriado nacional. Aniversário de Mari Verdun. Aniversário de Mari Verdun. Mari Help. Mari Stella Verdun. Marizinha. A fofoqueira. Chega aqui, amiga Mari. Deixa eu te dar um parabéns. Já abracei, já esmaguei, já comentei no Instagram, já dei beijo, já tudo. Agora aqui na tela, para todo mundo ver. Ai, amiga. Você sabe que eu sou igual a você, né? Nos elogios. Não consegui receber. Mas fica plantada aqui. Meu diretor, bota aqui para a gente acompanhar o parabéns Mari Help que a gente preparou. Ai, meu Deus. Que paixão por dinossauro. Nossa, gente. Tem que ter uma... Tem que ter uma ligação aqui. Com esse aplicativo... Nesse aplicativo, vou... Nesse aplicativo, a criança pode escavar para encontrar ossos. Fazer... Não. Vai ter que ser desse jeito mesmo. Porque a Tati deixou aí, não sei. Não estou entendendo esse jeito que ela pôs, mas está bom. Tcharam! Já estou de look pronto. E já vem minha pergunta. Ai, não era isso. Não, pera, minha cara. Tati, eu volto com você aí do estúdio. E até mais no próximo Mari Help. Parabéns, Mari Help. Mari fofoqueira. Mari Help. Mari, minha amiga. Parabéns. Faltou o trecho. Ai, a Tati vai me matar. A Tati vai me matar. Gente, esse é o primeiro, acho que o primeiro que eu fiz no TP, né? A Tati, põe no TP. Eu, não, vou conseguir. A Tati vai me matar. Amiga, quanta evolução de lá para cá. Muito obrigada. Ai, por nada. Isso é obra também de PH, viu? Ah, PH. Pode deixar. Puxa a orelha dele, se você ficou brava. Não. Se for elogios, manda para mim. Mas se for pra cabrava, é para ele. Tá bom. Um beijo, amiga. Obrigada. Um beijo, mas você me chama para a festa depois. Ah, pode deixar. Vamos seguindo aqui. Terceira-feira é dia do nosso quadro Ter Saúde. Hoje a pauta é sobre saúde da sua coluna. Tem bate-papo com o coordenador do Procon. Vamos falar dos direitos dos consumidores. Afinal de contas, hoje é dia do consumidor. Tem prêmios, tem sorteio, tem muita coisa boa na casa sua que está só começando. Vamos puxar então do nosso primeiro quadro Ter Saúde? Deixa eu falar com você, porque uma coluna saudável faz toda a diferença. Problemas na coluna estão se tornando aí companheiros indesejados de uma quantidade cada vez maior de pessoas, infelizmente, viu? Número que já atinge a marca de 80% da população entre jovens, adultos e terceira idade. Foi pensando nisso que a empresa Doutor Hernia desenvolveu um atendimento personalizado, com diagnóstico preciso, tratamento inovador, acompanhamento humano e assertivo, que se tornou aí referência em resultados em todo o país. Esse é o tema do Ter Saúde de hoje e eu vou conversar com o fisioterapeuta Rafael Santos. Já estou aqui sentado ao lado do meu convidado, Rafael Santos, fisioterapeuta da Unidade Três Lagoas, Doutor Hernia, e não estamos sós. Tem também o seu mascotinho, Leonardo. Temos também, aqui já apelidei de Leonardo. Foi até batizado, boa tarde. Foi batizado. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, Rafa, vamos começar do começo, literalmente, né? Falei sobre uma coluna saudável, números que vêm aí até nos assustando, né? Que eu trouxe aqui para esse bate-papo, mas existem hábitos que podem nos ajudar a ter uma coluna saudável? Existem, Tati, existem vários hábitos que podem nos ajudar a ter uma coluna saudável. E por incrível que pareça, existem muito mais hábitos que nós temos no dia a dia que prejudicam a saúde da coluna. Você falou sobre números. Depois que nós tivemos essa pandemia, o número de pessoas com problemas na coluna basicamente triplicaram, eles dispararam. Isso devido a má postura em casa, um home office, vai sentar naquela cadeira que já não é tão ergonômica. Fica com aquele bumbum mais para frente, vai mexer no computador, não tem o apoio de braço adequado. Tudo isso prejudica. O excesso de telas também, né? Celular, o jeito que segura por muito tempo. Exatamente, Tati. Uma das coisas que eu mais puxo a orelha dos meus pacientes é exatamente isso. Esse nosso novo mundo, que se chama smartphone. Que a gente não vive mais sem. Todo momento com a cabeça baixa, isso gera uma sobrecarga muito grande sobre a nossa coluna. Eu trouxe o Leonardo aqui hoje, Tati, para poder demonstrar um pouco melhor para as pessoas. Como que fica a nossa postura enquanto mexe no celular? Como que fica a nossa postura? Nós homens também sofremos muito com a relação da carteira, que a gente tem mania de sempre estar com a carteira no bolso de trás. Verdade. Mulheres também sofrem quando colocam a bolsa, principalmente bolsa que vocês acham que praticam crossfit desde quando é criança, né? Com aquela bolsa pesada. A gente carrega um bebê dentro das nossas bolsas. Exatamente. Tati, temos aqui o Leonardo, se me permite? Com certeza, à vontade. Esse aqui é um boneco que a gente tenta fazer da maneira mais perfeita possível. Essa aqui é toda a estrutura da coluna, onde ela é formada por ossos e disco intervertebral. E nós temos também o nervo ciático, que é essa partezinha amarela. Quando, Tati, a gente está muito tempo no celular, nós fazemos uma curvatura em acesso na parte de cima da cabeça. Essa curvatura faz com que esse disquinho aqui seja jogado para fora de uma maneira errônea. Pensa, né? O nervo ciático. Tanto em cima como embaixo, nós homens quando sentamos, sentamos mais para o lado, força para o lado, acaba causando essas bolinhas. Não sei se a câmera vai conseguir pegar legal. É como se fosse uma bolha vermelhinha aqui do lado. É uma bolsa que se cria. É a famosa hérnia de disco. Ela pinça o nervo ciático, onde que causa dor de cabeça, dor nos braços. A câmera deu um zoom legal aqui. Aqui é sem a hérnia de disco, mais superior. E aqui é com a hérnia de disco. É ela que causa aquele incômodo muito grande no pescoço, dor de cabeça, dor nos braços. Dor que vai para as pernas, chegando até a ponta dos pés. Essa é a maneira mais resumida de explicar o porquê e como a gente tem a hérnia de disco. Doutor, e quando a gente fala de hábitos saudáveis, logo a gente pensa em músculos, corpo magro. Mas hábitos saudáveis também implicam numa coluna saudável. Então, de que forma isso pode ocorrer? Exatamente. Um corpo saudável, quando a gente... Muitos pacientes perguntam, nossa, mas um paciente é tão magrinho assim, tem problema de coluna? Sim. Independente da sua forma física, quando você pratica um mau hábito, principalmente um mau hábito da alimentação, você também nutre mal a sua coluna. Principalmente a partir do disco intervertebral, que ele é composto por água, 80%. Quando você come mal, você se bebe mal, você automaticamente a nutre mal. Isso acaba gerando um desgaste maior desse disco, desgaste ósseo. Nossa, então até o quanto a gente se hidrata pode implicar. Faz interferência também. Caraca. Ô, doutor, agora uma dúvida, né? Os tipos de queixas mais comuns entre os jovens, adolescentes, jovens, quais são? Dor na região de baixo, agora, né? Dor muito na cervical, porque passa muito tempo mexendo no celular, aí acaba ficando com aquele pescoção pra frente, parecendo um casco de tartaruga nas costas. Para as meninas que estão em desenvolvimento devido às mamas, que tem aquela posição mais simpótica de defesa, para os meninos que nós praticamos, menina, espuleta, pula a muro e vai pra cima e vai pra baixo, gera muito impacto. Isso pode estar provocando uma hernia de disco lombar. Nas meninas, uma hernia de disco cervical. Certo. E os problemas mais frequentes entre os idosos, doutor? Olha, entre os idosos, a gente fala em idoso, mas o problema na coluna não tem idade, né? Eu já atendi paciente de 12, paciente de 92 anos de idade. O mais frequente em idoso fica na parte de baixo também, devido a má postura. O idoso tem mania de usar aqueles sapatos mais baixos, mais sorradinhos, então isso acaba gerando uma falta de amortecimento também na parte de baixo, quando vai fazer uma caminhada, vai andar dentro de casa, isso implica muito. Doutor, e agora uma curiosidade. Doutor, a hernia fala muito da fisioterapia preventiva, né? Aliás, até de um tratamento não cirúrgico, né? Que é muito interessante. Mas o que seria, então, essa fisioterapia preventiva? Tati, tem um lema que nós levamos na fisioterapia, que o melhor tratamento é a prevenção. Então, você prevenindo um problema na coluna, você previne um problema no corpo todo. Cuida bem da sua coluna, que ela vai cuidar bem de você. Se você conseguir tratar a sua coluna antes que ela chegue a ter uma lesão, você pode ter anos e mais anos de uma vida saudável, uma vida tranquila, sem tomar medicação e tudo mais. Só que você não deve procurar a fisioterapia somente, você deve procurar a fisioterapia para prevenê-la e também para tratá-la. Nosso tratamento, como foi muito bem colocado por você, ele é todo feito sem o uso de medicamento e sem o uso de qualquer tipo de cirurgia. Toda apenas com a fisioterapia manual. Que bacana! Doutor, muito obrigada por esse baixo papo. Ah, aliás, deixa eu passar para o pessoal de casa, né? O contato do doutor Hernia. Então, por gentileza, meu diretor, vamos lá. Ó, 67, tem o 2104-4081 e tem também um celular que é o WhatsApp também, né doutor? Que é o 67 também, 991435315. Vou repetir, anota o WhatsApp. 991435315. Manda um WhatsApp, manda áudio que eu tenho certeza que rapidinho vocês respondem. Estamos todos apostos lá para poder estar tirando as dúvidas e atender todas as pessoas. Maravilha! Muitíssimo obrigada, doutor. Sempre um prazer recebê-lo aqui em casa. Eu que agradeço. Vamos fazer uma pausa bem rapidinho e na volta tem mais bate-papo, porque hoje aqui em casa já está lotado, viu? Fica por aí. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com o Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Van Jamelo, fone Watts 6721043571, cresce 3199 barra MS. Pensou em corretora de imóveis? Pensou em Van Jamelo? Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cassemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor é aqui no Hospital Cassemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações ligue no 3919-1190. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Já estamos de volta com a Casa Sua desta terça-feira. Sua linda falei que era rapidinho, que era 2V, VAPT, VUPT. Ó, deixa eu mandar beijo. Beijo para a Dalva Pereira, que está mandando boa tarde na nossa live do JP News MS. E lá na live Cultura e TVC, valendo um bombom. Quem está interagindo comigo por lá, Ricardo? Ele. Ivanilson da Silva Borges. Esse é fã de carteirinha aqui do A Casa Sua, viu? Esse dá moral para mim todos os dias. Já mandou aqui coração, já mandou boa tarde. Um abraço para você, viu, Ivanilson? Sempre um prazer ter você e ter todo mundo aqui na nossa live. Manda seu boa tarde, manda seu coração. Será que você pode mandar também? Feliz aniversário para a Mari Help. Feliz aniversário para a Mari Vergan. Interage aqui com a gente, vai ser um prazer falar com vocês, viu? Recadinho agora rapidinho da explosão de prêmios. E na volta tem bate-papo com o Procon. Vem embora. 12 grandes sorteios. Prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente. Centenas de prêmios sorteados nas redes sociais. E ao longo de toda a programação das emissoras do Grupo RCM. Mas agora, chegou a hora. Dia 6 de maio, a partir das 11 da manhã, na TVCHD, acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios. Bom, tá anotado, viu? 6 de maio é o nosso último sorteio. Até lá, você vai comprando aí no nosso comércio. Inclusive, Semana do Consumidor. Estamos nela, né? De segunda-feira, ontem dia 14, até domingo dia 20, em comemoração ao dia de hoje. 15 de março, dia oficial aí do consumidor. Pensou que era só aniversário de Mari Verdun? Não. Hoje é dia do consumidor. E você, com certeza, de casa, já viu algum anúncio de uma mega promoção, de um baita descontão? Nas redes sociais, na TV, na rádio. Eu tenho certeza. É porque o comércio está empenhado em fazer do dia do consumidor o mês do consumidor, né? São diversas empresas oferecendo descontos, promoções, cupons, justamente para impulsionar as vendas. Mas nós, clientes, a gente precisa estar sempre atento, viu? Sobretudo, atento aos nossos direitos. E é por isso que eu converso agora com o coordenador do PROCON aqui de Tras Lagoas, Luiz Akira. Muito boa tarde, Luiz. Seja bem-vindo. Você já é de casa. Sim, boa tarde, Tati. Boa tarde aos telespectadores. Já me sinto em casa. Com certeza, pois sinta-se mesmo, viu? Bom, dia do consumidor, eu e todos os consumidores, o que a gente quer fazer? Torrar dinheiro. Torrar até o dinheiro que não tem, né? O negócio é torrar. Mas você sabe que um dos princípios do PROCON é justamente fazer um trabalho de orientação para conscientizar os nossos cidadãos para que façam um consumo, um consumo consciente e... Sustentável. Um consumo, exatamente, responsável. para que o nosso consumidor aprenda a fazer o seu planejamento, para que isso não venha a faltar, essa falta de planejamento, evitar compra por impulso, realizar, analisar bem se aquele produto que ele quer adquirir realmente é necessário para ele e se está dentro do seu orçamento. É verdade. Que não seja. É verdade. Porque todos nós somos consumidores, todo mundo quer consumir, né? E dinheiro não aguenta desaforo, né? Então, o PROCON também trabalha nesse sentido de orientar os nossos consumidores e também ela trabalha na prevenção. Na prevenção, buscando, sempre está levando informações dos direitos dos consumidores. E esse canal aqui, a mídia, tem sido aqui um excelente meio de comunicação, levando o PROCON até os nossos consumidores, no intuito de a gente poder estar informando a cada consumidor dos direitos que ele tem. E são vários, muitos direitos que os nossos consumidores têm e que muitas vezes o consumidor não faz valer desse direito. Até desconhece, né? Desconhece, exatamente. E não só os consumidores, mas também os nossos fornecedores. E ao longo desses anos todos, principalmente no ano de 2021, que foi o ano que eu assumi o PROCON em janeiro de 2021, a gente vem realizando esse trabalho de orientação, de informação, não só nos consumidores, mas também junto aos fornecedores. Você acha que falta, sim, essa questão da educação financeira, mas também da educação de acesso aos direitos? Que a gente, muitas vezes, é aquela máxima, né? O cliente sempre tem razão, nem sempre. Nem sempre. Nem sempre, né? Então, por exemplo, a questão da política de troca. E aí, muitas vezes, o consumidor chega já todo cheio da razão, muitas vezes todo cheio da arrogância e ele nem sempre também vai estar coberto de razão. Então, você acha que falta esse acesso ao conhecimento? Falta muito, falta bastante. E o PROCON, ele vem fazendo esse trabalho, né? Hoje, por exemplo, nós tínhamos uma palestra numa escola estadual, nós vamos palestrar para 70 alunos do curso técnico do ensino médio numa escola estadual. Mas houve um probleminha técnico, foram danificados com essa chuva alguns aparelhos, então não foi possível. Mas isso faz parte da rotina do trabalho do PROCON, orientar a nossa juventude, orientar os consumidores que vão até o PROCON para tirar alguma dúvida. Então, esse é um trabalho, é um dos trabalhos mais importantes que o PROCON tem. É informação, é orientação e, principalmente, os nossos fornecedores. Nós estamos realizando agora, Tati, um trabalho por meio do setor da fiscalização. Nós estamos pegando, já fizemos um levantamento das empresas que abriram nesses últimos dois anos e, com essa pandemia, você sabe que muitas microempresas criaram o CNPJ e muitos desses pequenos empresários são pessoas que perderam o emprego e foram na busca de buscar alguma coisa, algum meio de poder estar defendendo o pão de cada dia e não ter o conhecimento das obrigações que a empresa tem perante os seus consumidores. Então, a gente leva essa informação, a gente esclarece a esse empreendedor da política de troca, dos vencimentos dos produtos, dos preços, das ofertas, da publicidade. Então, é uma gama que o setor da fiscalização, por meio da nossa fiscal, a Tatiane, inclusive hoje é o aniversário dela também, sua chará, então leva a esse empreendedor. E, ao final, ela deixa um exemplar do CDC e também um adesivo do Disque Denúncia, para que esse consumidor, se ele se sentir lesado, ele possa estar discando no 151, que é o Disque Denúncia do PROCON. Então, e esse trabalho também de orientação ao fornecedor é importante porque, a partir do momento que o fornecedor, ele respeita o Código de Defesa do Consumidor, ele está fidelizando esse cliente para ele, porque ele vem tornar a empresa mais clara, mais transparente e confiável também. E hoje, o consumidor busca muito essa questão da confiabilidade, a questão da confiança, da transparência e também de um bom atendimento. Muito bacana você ter citado isso, essa iniciativa, esse trabalho do PROCON, porque, de fato, a pandemia gerou muito isso, gerou muita demissão. Na contrapartida, esses desocupados, esses desempregados passaram a empreender a partir de algum hobby, de algum pequeno conhecimento, algum artesanato e tornaram-se empreendedores. Vocês observaram um grande aumento de pessoas assim aqui na cidade? Olha, nós pedimos para o setor da tributação fazer um levantamento, são cerca de 3 mil CNPJs que abriram nesses últimos cinco anos aqui no nosso município. É muito, é muito. Mas eles sobrevivem? São 3 mil CNPJs que abrem, mas muitos encerram? Alguns deles, então, quando nós vamos fazer a fiscalização, eles passam os dados, o nome da empresa, o endereço e o ramo de atividade. Alguns deles já fecharam, abriram, alguns deles não deram certo, porque não são todos que abrem que dão certo, né? Mas o povo brasileiro é um povo, assim, criativo. Mas aí isso entra naquilo que a gente começou a falar, a dificuldade do acesso à informação, do conhecimento, dessa educação. Sim. E aí esses empresários acabam se perdendo no meio do caminho. Mas também, não só de informação perante o PROCON, mas hoje existe um, assim, várias ferramentas de apoio. Por exemplo, nós temos o SEBRAE que presta consultoria gratuita. Nós temos aí várias linhas de financiamento também, há uma taxa de juros bem, muito aquém do praticado no comércio, que esse microempreendedor, ele pode estar financiando e pagando, né? Tem uma carência de dois anos, pode estar pagando depois de dois anos, quer dizer, o que ele investiu, ele vai ter um tempo de dois anos para ele poder estar tendo um retorno e a partir daí, né, ele poder estar honrando os seus compromissos junto a essas instituições financeiras. Então, é o que você fala, é o que nós estamos conversando, é muita falta de informação, né? E às vezes, essas pessoas que eram empregadas, às vezes trabalham 20 anos, 30 anos, no mesmo ramo de atividade, quando sai, ele não sabe fazer outra coisa. Exatamente. E é onde ela barra nessa falta de informação. Exatamente. E o PROCON está ali para orientar, para ajudar, né, em tudo aquilo que for possível, até para encaminhar junto a essas instituições de apoio, né? Tem o SEBRAE, nós temos hoje também várias, assim, órgãos do Sistema S, né, além do SEBRAE, que também prestam algum tipo também de cursos técnicos. Porque hoje, o curso técnico também, ele tem avançado muito e tem encaminhado muito jovem, muito trabalhador no mercado de trabalho, né? E talvez o curso técnico, eu acho que de cada 100 pessoas que fazem um curso técnico, cerca, no mínimo, 50% tem um emprego. Consegue. Agora, aquele que tem um nível superior, um diploma, às vezes, encontra um pouquinho mais de dificuldade do que quem tem um curso técnico. Porque o curso técnico é a prática, ele vai estar ali na prática. Já o curso superior já é mais teoria, né? Mas não quero que desincentivar ninguém. Desanimar ninguém. Desanimar ninguém, porque todo mundo tem que estudar, tem que trabalhar, né? Eu acho que hoje o mercado é mais exigente, né? Então, eu acho que o próprio mercado faz a sua seleção. Então, isso vai de cada um. Até, assim, os pequenos empreendedores, esses que abrem o comércio, muitos deles vão se deslanchar, vão crescer, outro vai estagnar, outro vai parar no meio do caminho. E a gente torce mesmo, né, Akira, para que esses empreendedores prosperem, porque é assim que a economia gira e é assim que nós, consumidores, vamos nos beneficiar. Sim, todos nós somos consumidores, né? Com certeza. Todos nós somos consumidores. Akira, considerações finais, o Procon está sempre de portas abertas para qualquer consumidor, para qualquer empreendedor, dono de negócio, cliente de algum negócio. Onde a gente encontra o Procon aqui na cidade? Olha, o Procon, ele fica na rua Orestes Prata Tibete, 1762, Jardim Primaveril, telefone 3929-1453, esse telefone é o da minha mesa. Ó, respeita, hein? Opa, estou chamando para mim a responsabilidade. É, sim. E pode contar conosco, o Procon está de portas abertas, nós temos lá a nossa fiscal, nós temos o setor jurídico, setor da conciliação, setor da triagem, atendimento, temos também o setor do cartório. E agora nós vamos criar, Tati, mais um, estou passando aqui em primeira mão, né? Vamos criar mais uma sala de conciliação. Porque hoje nós temos uma sala de conciliação apenas. Então, pela grande demanda que está acontecendo, que está tendo, nós vamos fazer mais uma sala de conciliação, uma sala de audiência e conciliação. Ótimo, a comunidade agradece. Com certeza. Vamos dar celeridade a todos esses processos que estão lá há tanto tempo, né? É, esse é o objetivo. Maravilha, Kira, muito obrigada. Feliz dia do consumidor para você e estenda meus parabéns para a Xará Tati lá do Procon. Com certeza, obrigado. Obrigada a você. Bom, a Casa Sua vai ficando por aqui, mas deixa eu mandar beijo para a galera da Estrela Casa Decor que sempre está de olho aqui na Casa Sua. Inclusive, ontem eu fui parar no Instagram da loja Estrela Casa Decor, estou me achando, viu? Culpa do Ricardo. Beijo para a Karim, que indicação de Ricardo. Dá um pulo lá, está na rua João Silva, número 929, no bairro Lapa. A loja que veste a minha casa pode também vestir a sua, viu? Vou ficando por aqui, mas amanhã, quarta-feira, estarei de volta, se Deus quiser. Beijo, tchau, tchau. Apoio Verde Flora e Garden Flora. Floricultura e paisagismo.